Vem pra mim O mundo é pura ilusão Sou Jesus, a solução Por que viver tão triste assim? Vem pra mim Diga adeus à solidão Só então será o fim Dessa vida sem razão Pra encontrar Hoje um novo caminhar Basta apenas me aceitar Me entregar teu coração Entregar teu coração Pra você Tantos planos eu guardei Que a cruz eu suportei Provando meu amor Meu amor Mas você Acho bem melhor trocar Todo meu amor Por solidão Me dá Amor 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 Hoje um novo caminhar Basta apenas aceitar Me entregar teu coração 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 Basta apenas aceitar